Com cavacos do ofício, faço fogo na fogueira Com a água do goaíba, faço enchear a chaleira Tomo o gole do amargo da saudade, ergo a boina da palmeira Vou repontando querências, as rojadas com o rio grande Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa, não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio, numa guampa pendurada Com o bom de sobradinho, com a pálida encrudilhada Vou repontando querências, as rojadas com o rio grande Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Preparo meu carreteiro, a minha moda canteira Com o arqueurado com o arroz 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 com o ar Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo veio estropeado Troteou a semana inteira E pra uma xanga tratada Cá para as bandas da fronteira Vou desincelhar o pingo e a dovin Começo segunda-feira E repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Eu vou fazer essa pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa